Maluquices, hábitos de leitura, obsessões e aplicativos. Hoje, eu e a Denise, minha parceirinha de vídeos e leituras, vamos falar pra vocês sobre 6 passos para ler como um pro. Eu sou a Lívia Piccolo e você tá no Livrogram. 1. Analise seu estilo de vida. Minha vida é bem maluca. Eu tenho que cruzar a cidade muitas vezes por dia. Então, eu faço um roteiro meio maluco, assim. Então, eu corro muito e, normalmente, eu tenho que carregar muitas coisas. Uma mochila gigantesca, normalmente eu carrego uma mala cheia de livros, cheias de roupa. Eu sou meio nômade, porque eu fico bastante na casa da minha mãe, alguns dias na casa do meu pai, também muito na casa do meu namorado. Então, é muito difícil e eu tenho muitas reuniões. Normalmente, o que eu faço durante o dia é reuniões. Reuniões de projetos diferentes. Analisando o meu estilo de vida, eu chego na seguinte conclusão. Ele não tem lógica! Fora compromissos de trabalho que são fixos, a minha vida muda muito de semestre para semestre. O que tem um lado bom, porque eu não sinto essa coisa massacrante da rotina, do trabalho. E tem um lado ruim, que é uma dificuldade, às vezes, de conseguir se organizar da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu faço uma análise do tempo, eu vejo quais são os lugares legais em que eu posso parar, para dar uma lidinha. Eu uso muito o celular, vocês vão ver nos outros itens. É um parceiro meu para todas as horas, porque me ajuda muito a dar prosseguimento nas minhas leituras, e a fazer minhas análises, coisas assim. Quando eu sei que eu tenho mais tempo livre, eu tento, de fato, aproveitar e devorar todos aqueles livros que eu quero ler, que estão empilhados na cabeceira. E, obviamente, eu não consigo. Quando a rotina está mais atribulada, eu tento baixar a ansiedade. Calma, vai passar. Não está lendo tanto quanto você gostaria, mas tudo bem. É uma fase temporária. Agora, uma coisa que eu faço, independente da falta de lógica da minha rotina, dica, anotem, saia sempre com o livro no bolso, na mala, na mochila, na cueca. Se você está na fila do banco, está no ponto de ônibus, está esperando alguém para tomar café, está, sei lá, no metrô, indo para o trabalho, voltando, sempre tem um tempinho para ler. Claro, tem que ter a concentração para conseguir ler em ambientes públicos, movimentados, cheios de barulho, com pomba passando, moto, tudo isso. Ano passado, eu tinha um trabalho que eu demorava, às vezes, duas horas para chegar. E teve dias que eu li um livro inteiro. Porque duas horas para chegar, duas horas para voltar. Li a Ana Karenina? Não, claro que não. A Ana Karenina não. Dois. Aproveite o futuro. O futuro chegou, gente. O futuro está aqui, está agora. O futuro é agora. Eu, nessa minha rotina maluquinha, resolvi me entregar totalmente aos livros digitais. É muita coisa que eu tenho que carregar. Normalmente, livros para a faculdade. Eu estou fazendo meu TCC agora, então eu estou maluca, carregando um monte de papel. Levar livro para todo lugar. Meu, incrível. Agora, se você consegue levar o livro dentro do celular, é mais incrível ainda. Eu acostumei a ler no celular. Porque eu sempre tinha que correr atrás de texto, ler antes da aula. Eu sempre fui, tipo, muito CDF, assim. De querer, tipo, revisar o texto. De querer revisar minhas anotações. Então, eu acostumei já faz tempo a ler no celular. Isso não é um problema para mim. Eu gosto muito de pesquisar canais no YouTube. É uma coisa que eu tenho o maior prazer em fazer. Tanto canais de literatura, quanto canais de outros assuntos. A maioria dos livros que eu pretendo ler futuramente, eu descobri por meio dos canais. E não mais por meio dos jornais ou das revistas. Já faz um bom tempo que a internet, mesmo as pesquisas na internet, que pautam as minhas escolhas de leitura. Eu acho isso muito legal. Falando em futuro, eu tô com o meu celular no meio da gravação. Um aplicativo que tem me ajudado muito a organizar as minhas leituras é o que chama Pocket. Cheguei aqui num artigo super interessante do New York Times, que fala de um autor, biriribororó. Eu salvo no Pocket. O Pocket, ele organiza aquilo que você quer ler. Porque se você não pode ler no momento, você salva no Pocket e ele configura de um jeito ótimo pra você ler depois. Na lista do aplicativo, tem artigos, vídeos, imagens. E eu tô vendo aqui que muitas coisas que eu salvei ano passado, por exemplo, eu já li. Um livro do Borges, Lena Dunham, Thalia Ginsberg, que eu li agora nas férias. Então, realmente, ele funciona pra mim. Hoje em dia, eu tenho baixado muitos livros pra colocar no celular. Inclusive, comprado alguns livros no celular. Pra isso, eu uso, tipo, alguns aplicativos. Primeiro, o e-books, que eu tenho compartilhamento familiar. Pai, eu percebi, a gente tem o mesmo celular. Com aquele recurso super legal de compartilhamento familiar. Eu fiz uma lista incrível de livros maravilhosos pra gente comprar. Eu tenho muitos gostos parecidos com o meu pai, então, pai, mais livros digitais no nosso e-books. Outra coisa que eu uso é o Google Play, porque dá pra comprar o gift card. E eu não preciso usar cartão de crédito, porque eu não tenho cartão de crédito. Na verdade, é uma das únicas formas que eu consigo comprar livros digitais. A Cultura também vende um cartão de crédito. E pra mim é muito bom, porque o e-reader que eu uso é o e-reader da Cultura, do Kobo. Então, às vezes, eu me controlo muito. Entro na Livraria Cultura, vou até o Caixa e compro um cartão de presente que eu posso usar na internet e comprar livros digitais. Me ajuda muito, não me dá mais tendinite, que eu tô com o meu braço acabado de tanto carregar livro pesado, de tanto carregar mochila e de tanto carregar mala. E eu acho uma solução, meu, incrível, inovadora. 3. Faça um ritual. Se eu tenho tempo de realmente fazer um ritual pra leitura e eu tô num momento mais tranquilo e com tempo de sobra, eu gosto, um, de fazer um chá. Adoro ler e tomar chá. Tem um chocolatinho ali do lado também, um tablet com chocolate especial gostoso pra ir comendo também uns quadradinhos de tempos em tempos. Eu gosto de ler na minha cama, mas não deitada, apoiada na parede, com uma almofada nas costas. Esse é o meu lugar preferido pra ler. É uma delícia ler na cama. E eu adoro um todinho, um chazinho, ou mesmo, às vezes, uma Coca-Cola, assim, bem pra ficar ligadona enquanto eu tô lendo. Nem sempre você pode fazer extensos rituais pra ler. Mas rituais pequenos, bem breves, também são úteis. Uma coisa que não tem a ver exatamente com ritual, mas que, nossa, é muito gostoso. Eu amo ler na praia. Amo, amo, amo ler na praia. Nessas férias agora de janeiro, eu li muito na praia. Eu tava numa praia linda em Pernambuco. Seguidores pernambucanos, o estado de vocês é maravilhoso. E eu gosto tanto de ler na praia que, mesmo a música que, às vezes, tá rolando, o barulho das crianças, vendedores de sorvete, biscoito, camarão. Parece que nada chega, porque, realmente, eu fico muito concentrada na leitura. E eu posso olhar o livro, olhar o mar, olhar o céu. Ai, que piegas. No meu dia a dia, eu tento encontrar cafés próximos aos lugares que eu tô. E ir lá e relaxar, pelo menos uma meia horinha, lendo. Tem um aplicativo que eu uso que chama Muji Relax. Então, eu vou nesses cafezinhos, peço alguma coisa pra comer ou algo pra beber. E eu gosto de experimentar coisas diferentes, tipo sucos diferentes, smoothies. Essas coisas malucas. Eu ponho o fone de ouvido, coloco no Muji Relax. Esses barulhinhos que eles colocam, assim, são super relaxantes. Eles te deixam muito mais focada. E ele, meio que, faz uma barreira contra os ruídos do ambiente. Então, eu ponho, fico bebendo lá, numa boa. E vou lendo no celular, ou no cobo, ou um livro mesmo que eu tiver na mão. 4. Deixe seus rastros. As minhas ferramentas de registro. Um marcador. Esse é meu preferido. Ah, não. Esse não é meu preferido, pera. Não trouxe meu preferido. Um marcador de página. Esse não é meu preferido. Porque o que eu gosto mais é o de gelzinho. Que eu comprei há pouco tempo. E porque ele é muito mais... Ele não faz aquele barulho, tipo... Que é horrível e que, tipo, machuca meus ouvidos. Um lápis, grafite normal. E os celulares. Eu gosto muito de usar post-its. Pra marcar trechos que eu acho interessantes, que eu quero reler depois. E aí eu uso aqueles post-its, esses normaizinhos, assim, que tem nas papelarias. Trouxe esse aqui pra mostrar, que é um novo que eu achei. Essas flechinhas. Achei muito bonitinhas. E eu tenho uma mania que é... Eu gosto de gastar todos da mesma cor antes de começar uma outra cor. Tipo o toque, né, gente? Nesse conjunto aqui eu gastei todos os laranjas. E esse livro tá com post-its laranjas e azuis. Tenho que terminar uma cor pra começar outra. Eu fotografo toda e qualquer página e trecho que eu acho interessante. Quando é um trecho que eu tenho certeza que eu vou usar em alguma resenha, ou que eu vou usar na minha vida. Eu grifo com amarelo e fotografo. Todos os trechos de todos os livros que eu já amei e que eu amo, e que eu estou lendo e que eu nem gosto tanto assim, estejam no meu celular. Isso deu errado, obviamente. Hoje em dia eu tenho que, tipo, duas vezes por dia apagar coisas do meu celular e fazer essa filtragem. Mas a minha ideia é passar isso pro computador e ter, de fato, todos esses trechos que eu amo muito separados. Eu gosto de ter eles todos juntos, assim, de forma que eu possa analisar de verdade por que eu gosto desses trechos, da maneira como essa frase foi construída, coisas assim. No livro eu grifo trechos que eu gosto com lápis, só uso lápis, não uso caneta. E às vezes eu faço umas anotações, assim, do lado. Um livro muito cheio de sensações, suor, lágrimas, pele. Na primeira página do livro eu uso esse outro tipo de bullshit, os amarelos, esse mais de escritório. E eu escrevo outras coisas. Então, por exemplo, links que o livro me sugeriu. Depois de ler esse livro, seria legal ler tal outro livro. Ou alguma análise da estrutura narrativa, narrado muito em terceira pessoa. Momento grotesco. São coisas, assim, mais subjetivas, de análise de estrutura, estilo do autor. E também coisas que eu quero falar na resenha, na video-resenha, se eu for gravar uma resenha do livro. Cinco. Saiba falar não. Marido, não. Hoje não dá pra sair comer pizza. Lívia, você não vai ver mais um episódio da série. Dê, não me mostra o livro novo que você acabou de comprar. Quando eu consigo falar não em algumas situações do meu dia a dia, eu sinto que, nossa, tudo melhora. Eu consigo organizar as minhas prioridades, ler com mais qualidade e ficar menos mal-humorada. Porque, às vezes, quando eu falo sim em situações em que eu gostaria de falar não, eu nem consigo aproveitar a situação e fico irritada comigo mesma pensando, eu podia estar em outro lugar e não aqui. Às vezes, quando você é uma pessoa que gosta muito de ler, as pessoas não entendem porque você precisa ficar mais reclusa ou você precisa ter esse tempo pra ler. Então, ao longo da minha vida de leitura, eu aprendi muitas vezes a dizer não. E, às vezes, também aprendi a não me martirizar por estar perdendo alguma coisa, sabe? Essa ideia de que, meu Deus, eu vou ficar aqui lendo, mas será que eu não estou perdendo alguma coisa? Uma festa legal? Uma coisa legal? Ao longo do tempo, você precisa aprender a dizer não pras pessoas e a entender que esse, de fato, é um momento muito importante pra você. Três vezes por semana, eu obrigatoriamente marco um espaço na minha agenda pra leitura. E se me perguntam por que eu não posso fazer isso ou por que eu não posso fazer aquilo, eu digo, eu tenho um trabalho, eu tenho algo importante pra fazer, eu tenho esse espaço reservado, uma reunião comigo mesma. Eu acho muito importante ter esse espaço. Pra fazer isso, eu uso um aplicativo muito legal no meu celular, que chama Timeful. É um calendário que te obriga a priorizar as coisas que você quer e precisa fazer pra você. Então, eu coloco lá, três vezes por semana, preciso ler. E se eu faltei um dia com esse compromisso, a primeira coisa que ele vai me sugerir é que eu faça isso no primeiro horário que eu tiver disponível. Para controlar a minha ansiedade, faço duas coisas, principalmente. Eu não faço listas, nem metas de leitura, eu não conto quantos livros eu li no mês, no ano, no semestre, porque eu acho que isso me dá muita ansiedade. Eu prefiro ler menos e ler melhor. A segunda coisa que eu faço, detox das redes virtuais. Eu não fico pesquisando muitos livros nos canais, nem no Instagram, nem no Scooby, nem no Goodreads. Então, acho que são essas as duas principais coisas que eu faço pra... Uff... Baixar um pouco a ansiedade. O meu detox de rede social começou há alguns anos atrás, quando eu resolvi deletar meu Facebook. Vocês nunca vão me achar no Facebook. Por quê? Porque isso tirava muito meu tempo de leitura. Não simplesmente porque me distraía, mas porque eu realmente lia muitas coisas lá dentro. Coisas muito interessantes e tudo, mas eram coisas que chegavam até mim. Depois que eu deletei meu Facebook, eu criei um Feedly, um Google Reader, assim, um RSS. Você, tipo, junta os blogs que você gosta e coloca tudo num só aplicativo, num único lugar. Assim foi muito bom pra mim, porque eu dividi meus lugares de leitura. É muito importante a gente se controlar. E é muito difícil a gente se controlar nessa sociedade que a gente vive, que estimula um consumo muito obsessivo, louco. E essas redes sociais estimulam também esse consumo. Essa ideia de você ficar lendo sem parar, obsessivamente, notícias e notícias e notícias. Essa é a minha maneira, talvez, de não consumir livros e não consumir a leitura obsessivamente. De que pode, muitas vezes, me cansar e me causar um bode, assim, me deixar, sei lá, não tão atenta e não tão ligada a essa atividade que eu gosto tanto. Esses foram os nossos seis passos para ler como um pro. E vocês? Tem as pequenas meninas, obsessões, hábitos de leitura? Conta aqui pra gente nos comentários, que a gente vai adorar saber. E não se esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, Facebook, Snapchat. A gente está por toda parte. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.